A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quem sabe faz a hora, não espera acontecer A CIDADE NO BRASIL De muito gorda a porca já não anda De muito usada a faca já não corta Como é difícil vai abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse pilé que é o mérico no mundo De que adianta ter Boa vontade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL